A Justiça da Argentina retirou o sigilo de um documento sobre os atentados terroristas que mataram 85 pessoas há quase 30 anos em Buenos Aires. E um detalhe que chama a atenção. A investigação mostra que os explosivos passaram por aqui, pelo Brasil. Segundo a imprensa argentina, o documento diz que um iraniano que morava no país e se apresentava como agente cultural tinha contatos no Paraguai, Chile e Brasil que o ajudaram a preparar o atentado terrorista. A bomba foi detonada por um motorista suicida que, segundo a Argentina, foi recrutado pelo Hezbollah com apoio do Irã. O relatório, feito em 2003, aponta que estudantes iranianos foram até a Venezuela comprar os explosivos. A carga saiu de barco em direção ao Brasil, cruzou um trecho do país rumo ao Paraguai e foi levada para Buenos Aires. A explosão na Associação Judaica AMIA, em 18 de julho de 1994, deixou 85 mortos e mais de 300 feridos. A justiça argentina pediu ao Irã a extradição de sete pessoas, mas o país nunca aceitou e negou o envolvimento no caso. O sigilo foi retirado apenas de uma parte da investigação, uma espécie de resumo sobre o que foi descoberto pela Agência de Inteligência Argentina com a ajuda dos Estados Unidos. Outras páginas trazem os nomes de informantes e testemunhas que ainda estão vivos e que, portanto, correriam risco se todo o conteúdo fosse divulgado. Há poucos dias, a Argentina foi condenada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por violar os direitos das vítimas ao atrasar as investigações. O tribunal determinou que o país se mobilize para realizar um julgamento e que divulgue documentos sobre o caso. Decisão celebrada pelos parentes das vítimas. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.